Então é isso família, não vamos ter mais delonga aí no rolê, vamos trazer isso aí, deixa o like na live e se inscreve no canal, se inscreve nesse canal aqui também que é o meu canal de rap, me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo, um beijo no coração e só bora família. Eu duvido você seguir os 7 minutos, quero ver se tem coragem, arroba 7 minutos é oficial. Eu sou corajazão, ah você falou só dos, é. Olha que bonitinho, tchitinho do Goku pro tchitinho. Eu sei o que, eu sei o que, eu sei o que. 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 Amor, só queria um pedido pra gastar contigo e poder te ver. Eu sou um Sayad então sozinho, vem voar comigo para sempre. Me diz o que você faria, se se reunisse um dia. As esferas do dragão, o que você desejaria? Qual problema resolveria? Ou será que só pediria, pra gente ter mais tempo junto? Ou será que só mudaria, defeito do mundo? E eu passei de 9 voador, mais de 8 mil problemas lá embaixo. Alguma coisa mudou nas pessoas, ou será que o mundo sempre foi errado? E a gente voando de rolê. Como Aladdin e Jasmine, Goku e Tchitinho. Eu tava pensando na Aladdin da Jasmine aqui, mano. Que eles copiaram o Goku e a Tchitinho. Eu tô vendo agora. Mano. Ah, bonitinho. Isso que eu sinto por você não vai mudar. Ainda vou te amar, se o mundo acabar. É como uma estrela, mesmo sozinha na escuridão ainda vai brilhar. Eu não sou perfeito, eu sei. Mas dou o meu jeito, pra você trocar o céu. Você vai comigo voar. Relaxa que eu vou te segurar. E eu passei de 9 voador, mais de 8 mil problemas lá embaixo. Alguma coisa mudou nas pessoas, ou será que o mundo sempre foi errado? Eu sou um Sayad então sozinho. Vem voar comigo para sempre. Me diz o que você faria. Se você reunisse um dia. As esferas do dragão. O que você desejaria. Qual problema resolveria. Será que só pediria. Pra gente ter mais tempo junto. Ou será que só mudaria. Defeito do mundo. Ah, já acabou mano. Olha o somzinho. Porra vibes pra caralho. Cara, música perfeita para um fim de drop mano. Vibe despedida, vibe melancólica assim. Nostálgica, pants. Sabe? Reflexivo. Mano. Porra, caralho. Brabíssimo. Puta. Caraca mano. Ir a do. Mano. Puta. Você é louco. Você é louco. Puta merda. Fiquei feliz pra caraca com essa música. Mano. Ficou muito da hora. Muito bala. Bala. Demais. Estão vindo inovadores e pants. Mas isso foi tipo. Eles estão vindo questionadores. Tá ligado? No 7MZ deles. Tá ligado? Estão vindo. Batendo em tecla. Apertando o dedinho na feridinha aí. De geral. Quando eu falo geral. Incluído aí. Tá ligado? Já que ele se incluiu. Eu tô me incluindo também nesse rolê aí. Tá ligado? E. Cara. Eu tava pensando aqui. Família. Podia até fazer. Aqui mesmo. No próprio YouTube. Fazer uma. Eu sei que tem gente que já faz. Tá ligado? Mas fazer uma live. Dizendo. Tá ligado? Como se fosse uma live de premiação. Quando acabar o Drop Game Over. Do que que eu. Né. Os melhores. Do. Do Drop Game Over. Tá ligado? Então. Eu acho que. Eu. Eu. Prefiro. Não. Falar. Da. Ordem. Do. 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 ficar com essa vibe boa, esse gostinho de quero mais pro terceiro pack e tomar aí que o Matheus ou Nando Pinheiro estejam certos que eles lancem esse bagulho ou no dia 5 ou no dia 7. Tá ligado? Dia 5 ou dia 7 não vai ser duas semanas de break, né? Se eles derem realmente duas semanas de break, uma semana é dia 7, duas semanas é dia 14. Ele poderia começar e voltar no dia 14. Beleza? Boku no Hero, próximo pack. Ô anjo, aí que nós fica feliz, né pai? Porque nossa, Boku no Hero é meu segundo anime preferido. Primeiro é One Piece. Tá certo? Então, família, muito obrigado a partir os covers seguintes, no caso do cover de Rei dos Piratas, o rap do Miles Morales, rap do do Homem de Ferro, Batman e Arqueiro Verde e desse Esferas do Dragão. Tá ligado? Vão sair, ó, a partir do dia 2. Beleza? A partir do dia 2, esse mês eu começo a soltar o restante dos covers, tá? Eu não queria embolar muitas coisas, mas é assim que vai ser. Beleza? Então, família, um beijo no coração de vocês. Tamo juntão. Se inscrevem aqui no canal, deixa o like quem não deixou e segue nas redes sociais e se inscreve nesse canal de rap aqui também, que a gente bateu, já passou de 4, como eu acho? 4.200 inscritos e muito em breve eu vou lançar sons também, também em formato de drop, tipo 7 minutos, mas vai ser um dropzinho. Vai ser 50 músicas, vai ser um dropzinho, mas vai ser tudo junto. Beleza? Então é isso, galera. Olha eu mesmo, beijo no coração, tamo junto e eu. Oi!